O que é a Copa Libertadores da América? Foram vídeos excelentes apresentados, o vídeo vencedor, então, nem se fala, de uma ressecção que pega canal anal, resseca a hemorróida de uma SD lindíssima, trazida da Colômbia. Tivemos também ressecção transmural, numa lesão de seco e nova técnica de pôe, usando a diverticulotomia de Zenker. Foi sensacional, uma excelente experiência e espero que seja mantida no próximo Pan-Americano. Na verdade, a gente fez uma sessão realmente muito interessante, uma sessão que aliou aspectos lúdicos com dados científicos muito interessantes. Eu acho que essa sessão, na verdade, foi cheia, tinha mais de umas 170 pessoas aqui, pelo menos, extremamente interessadas, casos muito interessantes, extremamente complexos. E que fizemos uma interface aqui, extremamente estreita, entre dados científicos com algo lúdico. Isso é uma coisa muito interessante, principalmente com esse apelo chamado didático-científico, onde é que a gente pode facilitar aprendizado, principalmente de técnicas cirúrgicas endoscópicas. Eu acho que realmente foi uma sessão extremamente interessante, produtiva e principalmente participativa. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Quando nós estamos tratando de congressos, eu acho que quando há uma participação intensa da plateia, dos membros também que estavam aqui avaliando, é uma coisa realmente muito interessante, extremamente pertinente para o que a gente queria fazer aqui e foi algo realmente fantástico. Obrigado a todos por este evento, a Copa Libertadores de América de Vídeos. É um excelente evento que nos incentiva a todos a participar e a melhorar. Este é um caso muito bom que manejamos com o professor, o Dr. Fabián Emura, e agora todos os convidados em 2020 ao Congresso em Rio. Bom, me perguntaram por que havia venido vestido assim, de Boca Junior, e o título da sessão se chama Copa Libertadores de América, e então, como estamos em um momento de tensão, os de Boca e os de River, que estamos jogando a final, então, se me ocorreu vir realmente com a camiseta e com o sombrero de torcedor. Assim que, quando a gente pôs ler o título da Copa Libertadores, inmediatamente pensei, lembré em mim, e puse a camiseta. Presentei assim o caso que traje de recepção transmural. Muito obrigado.